Oi, gente! Bom domingo! Um beijo pra todo mundo aí. Gente, eu tava assistindo aqui de manhã a Lene, o bastidores da Lene, ela falando que ela passou a noite na delegacia, gente! Meu Deus! A Lene na delegacia? Será que ela foi defender a sobrinha lá? Não, 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 gente! Ela foi defender uma amiga, é! Uma amiga que o marido desceu o sarrafo nas orelhas, que não é certo, né, gente? Ninguém bate em ninguém, cada um tem sua liberdade. Se não quer um relacionamento mais, a pessoa não é obrigada a ficar porque o outro companheiro quer, né? Porque o marido não quer, porque a mulher não quer, né? E vice-versa. Então, ela falou que a amiga tava ganhando safarrão lá do marido e que acho que a amiga ligou pra ela e ela foi ao encontro da amiga e chegaram lá, chamaram a polícia, fizeram ocorrência e foram parar na delegacia e era mais ou menos 5 horas da manhã quando ela fez o vídeo falando que não tinha dormido porque estava na delegacia, porque foi com a amiga e falando lá que não é certo, realmente não é certo. Mas ela bem podia ter feito esse vídeo, né, gente? Quando a sobrinha dela lá ganhou o safarrão do namorado, né? Ela não teve coragem de falar lá, né, nas redes sociais, abrir lá o canal dela e falar, gente, o manequim 38 ganhou o safarrão do marido. Isso aí ela não fez, não. Mas da amiga, ela soube vir nas redes sociais e falar, gente, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas minha amiga ganhou o safarrão do marido, ligou pra mim, eu fui socorrer ela e estão chegando agora da delegacia, vou tomar um banho, vou dormir. E o Arthur falou pra mim, mãe, você correu o maior risco, mãe, sabe por quê? Por quê, por quê, por quê? Você também podia ter ganhado o safarrão nas orelhas, mãe. E aí ela falou assim, agora eu fui analisar, pensar, eu poderia ter, né, ganhado o safarrão nas orelhas mesmo, correr risco lá, né, de ser agredida pelo marido da minha amiga, né, e tal e coisa e tal, mas agora ele tá com a lei lá, a Maria da Penha, lá de não sei quantos metros, de 500 metros longe da mulher. Gente, homem, quando quer matar, quando quer fazer o mal, quando quer bater, pode ser mil metros de distância, gente. A gente vê tanto caso aí na televisão desses maridos aí que, é, às vezes as esposas, às vezes a mulher pensa que tá tudo bem, lá uma hora o cara chega e faz a maldade com a mulher ali, de perto ali, né, que a mulher não tá nem esperando. Então, eu acho que essa lei Maria da Penha teria que ser mais rígida. E também diz que tinha que ter a lei, a lei, né, é, do João, né, que diz que tem homens aí que ganham safarrão, né. Então, é, eu acho que essa lei aí tá muito lenta, tá muito, é, devagar, é, às vezes as mulheres pedem proteção e, e a justiça não dá, quando vai dar, já, a mulher já tá debaixo do chão lá, né, já se foi, né. Então, fica aí, gente, a Lene, é, dos bastidores da Lene, foi socorrer uma amiga que ganhou um safarrão. E por que que ela não foi socorrer a sobrinha quando ganhou um safarrão? E por que que ela não fez vídeo falando, minha sobrinha ganhou um safarrão? Isso aí ela não fez, mas da colega aí, ela pegou o gancho, né, e foi fazer um videozinho. Então tá aí, gente, bom dia, bom domingo, vou fazer o meu café aqui, ó, não fala pra não fazer café, caçar o que fazer, não, porque eu já tenho, já, vou preparar o café, tô organizando a mesa e hoje a gente, a gente assim, a família, né, que minha família, graças a Deus, eu, marido e as crianças, né, vamos fazer um video terminando de pintar a casa. Ele foi ali na feira livre, que ele sempre vai no domingo, e quando ele voltar, nós vamos pintar a casa. Pois é, gente, a Lene falou aí da amiga que ganhou um safarrão, mas da sobrinha ela não falou. Mas é sobre esse negócio aí de esposo agredir esposa, ou esposo agredir esposa, ou esposo agredir esposa, até errado, né, dizem que tinha que ter a lei do João, porque o João também ganha safarrão, mas é uma coisa séria. Temos aí que se vê um vizinho agredindo a esposa, se a gente vê, né, é só ligar pra polícia, não precisa se identificar e nem nada, né, vamos aí salvar uma vida, né, porque talvez a gente pense, ah, vou se meter em briga de vizinho, marido e mulher, não, de vizinho, não, quer com eles lá, mas às vezes a gente pode salvar uma vida ligando anonimamente pra polícia aqui na NU, que é o 190, não sei aí na cidade de vocês, mas a gente pode salvar uma vida. Às vezes a gente vê uma confusão ali do lado, uma briga entre marido e mulher, não é nada, mas desse nada pode causar uma grande tragédia. Então tá, gente, ó, bom dia, alegria, sorria, fui, mas falando sério, mas a Lene pegou o gancho e falou da amiga, mas da sobrinha, ela não falou.